A gente não tem nada, mas dizem que meu pai tinha bastante terra. E o senhor era pescador? Cheguei pescado bem. Chegou a pescar por quê? Abandonou a pesca? Na época era difícil aqui, não tinha serviço, eu tive que ir para a pesca. Trabalhei uns anos na pesca, depois eu fui trabalhar de caminhoneiro e fui trabalhar de táxi. Caminhoneiro que tu trabalhou aonde? Cesseu, meu irmão. Aqui dentro, transportando peixe para o rio, buscando semento lá de paraíso, acima de campos. Canta Galo? É, Canta Galo, aquele lado lá. E o... Da Peruna, aquele lado. Abandonou o caminhão? Aí fui trabalhar de táxi. Que táxi o senhor tinha? Que carro que era? O primeiro táxi meu foi uma Cica, depois uma Aero Wheel, depois uma Pala. Aí fui revezando. É verdade, o senhor foi o primeiro motorista de táxi? Eu fui trabalhar em Cabo Frio. Fiquei trabalhando um tempo em Cabo Frio. Aonde que era o teu ponto? Na Porto Rocha. Depois passei para Santo Antônio. Da Santo Antônio eu passei para Búzio. Quando o Búzio emancipou, aí eu peguei uma carta de lá pra cá e eles me deram autorização e eu comecei a trabalhar em Búzio. Tu foi o primeiro motorista de Búzio? O primeiro motorista de Búzio. Aonde que era o teu ponto? O primeiro ponto foi em Cabo Frio. Depois em Cabo Frio, o segundo foi ali em frente à igreja Católica de Manguinhos. Na igreja Santa Rita? Santa Rita. Depois fui lá para a praça São Dumont. Hoje eu estou no McDonald's ali. Continua trabalhando? Estou parado há uns dois anos. Tenho táxi, sento, mas não estou trabalhando. Quantos anos o senhor trabalhou com motorista de táxi? Uns cinquenta e poucos anos. E quem que você levou de mais importante aqui? Ah, eu trabalhei em muita agência. O próprio doutor Bento, eu carreguei muitas vezes. Até de caminhão eu carreguei ele. Por que de caminhão? Porque na época, nessa estrada aqui não tem o nome Bento Ribeiro Danda, não tinha estrada. Ele veio morar aqui, foi ele quem construiu essa estrada. Eu trabalhava de caminhão, ele ia de caminhão comigo, lá pegava uma patroa que ele trouxe do rio, a gente botava barro, aterro, ele ia na patroa e ia espalhando, espalhando, espalhando. Até Campos Novos essa estrada ele trabalhou. Na época da inauguração ele morreu. Aí os brigadeiros vieram e inauguraram. Essa estrada, por isso tem o nome do doutor Bento Ribeiro Danda. Quer dizer que tu construiu a estrada que liga... Carregando barro e ia de espalhando. O senhor construiu a estrada que liga... Buso a Campos Novos. Ao trevo de Buso. Até o trevo de Campos Novos. Não tem o trevo de Campos Novos lá, que vai pra Macaé e vai pra São Pedro? Até ali ele trabalhou. Quando na época da inauguração ele morreu, morreu aqui em Buso. E como é que foi essa obra dessa estrada? Era um caminho. E aí era um trilho, que o pessoal não dizia que era a estrada. Era um trilho. Aí tinha que passar por São Pedro, por lá pro Cabo Frio. Tinha que dar essa volta toda. Aí ele foi e criou essa estrada daqui a Campos Novos, por aqui. Você ir pra Macaé, pra Campos, aí ele criou essa estrada. A gente botava o barro e ele ia espalhando. Aí não chegou a acabar que ele morreu, mas aí... Quer dizer que a Rasa antes era completamente isolada. É, tinha uma estrada da Rasa, que sai lá no centrinho. Aquela estrada tinha, mas só por lá. Pra cá não. Pra cá é caminho. Foi ele que fez essa estrada. E aqui como motorista e táxi, quem que o senhor levou de importante? Olha, eu já vi muita pessoa que era de novelas. Aqui eu não procurava, ainda não procurava saber o nome, nem entrava na indagação. Mas transportei muita gente de novela. Daqui pro Rio. O Brigitte Bardot eu carreguei várias vezes. Da onde? Carreguei lá da casa do Dr. André, pro centro, pra passear aqui, depois levar de volta. Fiquei várias vezes comendo com ela. Como é que a Brigitte falava com você? Por causa das pessoas que a gente tinha sempre contato, a gente passava a entender o que ela falava. Mas ela era meio enrolada pra falar. Mas depois com o tempo eu fui aprendendo a ela. E ela te tratava bem? Muito bem. E dava gorjeta? Às vezes dava. Às vezes? Às vezes dava. Às vezes não dava não, às vezes dava. Tinha dia que dava. E ela era calma, brincada? Muito brincadona. Muito brincadona. Tinha uma venda aqui em Búzula, que a venda era balcão, sabe? Ela não tinha cadeira nem mesa pra sentar, não. Ela pulava e sentava dentro do balcão. A gente ficava bebendo ali. A gente ficava bebendo ali, comprando as coisas. Depois descia e a gente ia embora. E ela bebia o que? Ah, aí eu não sei. Eu não procurava me dar garão. Ela bebia lá e tudo. Mas não bebia a bebida alto, não. E a senhora é esposa dele? E a minha irmã. A irmã dele? É. Conheceu a Brugite também? Conheceu. Eu trabalhei dois meses com ela. A Silva Douros e Luiz. Aonde? Na casa do Dr. André. Aonde que é a casa do Dr. André? Lá na Raza, ali na Raza. A senhora sabe onde é o Extra? Sim. O mercado Extra? Sim. Aquilo lá tudo era dele. Aqui é na praia. Aqui é na praia. A casa dele é lá na beira da praia. Aquilo tudo era dele. Ela só tomava banho de noite. Ela só tomava banho de noite? Dentro da Ardinha, ela queria ir pra praia. No mercado do... Do repórter? Do repórter. Era que ela adianta e era... E ela só procurava ela. O que que ela gostava de comer? Tudo. Tudo? Tudo. Comida daqui? Comida. Qualquer comida ela comia. Entendeu? Frutas, ela gostava das frutas? Frutas, muitas frutas. Entendeu? Olha pra casa. Ela tratava a gente muito bem. Que tipo de comida você fazia pra ela? Eu não era cozinheira. Cozinheira era outra. Ela era feijão, arroz, carne, bife, galinha. Tudo ela comia. Salada, tudo ela comia. Café, pão, manteiga, queijo, tudo. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Sidonil. Trata Nini. Mas é Sidonil, que é o marido do cara do meu marido. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 94 anos. Como é que era a tua infância aqui em Bússos? A minha infância em Bússos? Trabalhar em Roça e meu marido no mar. Quem era o teu marido? Meu marido era Jair Sousa Guimarães. Pescava no Mar Novo? Pescava no Mar Novo, Abólio. E aí ele ficava o tempo todo fora e agora? E aí como é que a senhora fazia? Eu aqui tomando roça. E quantos filhos? Eu tinha, tive sete filhos. Correu uma e fiquei seis filhos. E como é que a senhora fazia para cuidar desse bando de filhos sozinha? Eu cuidava, eu tenho de casa. Era muito difícil. Era difícil, a vida era difícil. Muito difícil. Trabalhava na roça, eu fazia bolo para fora, vendia para casamento, aniversário. E aí vivendo a vida, ajudando também a minha mãe. Na roça e fazendo doce. A senhora estudou até que série? Eu estudei até segunda série. Seus filhos? Meu filho estudou tudo o que eles puderam estudar. Nós demos ensino a mim que ele tinha. E os netos? Os netos também estudaram muito. Tem neto formado, doutor? Tenho neto formado em medicina e farmacêutica.